Nesta quarta-feira, o tempo segue instável em Santa Catarina, com predomínio de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas que, por vezes, podem vir na forma de temporais. Isso se deve pela atuação combinada de áreas de baixa pressão atmosférica e do fluxo de ar quente e úmido vindo da região amazônica. O risco é baixo ou moderado para ocorrências relacionadas aos temporais isolados, como raio, rajadas de vento e eventual queda de granizo, e a chuva pontualmente intensa, como alagamentos e deslizamentos. Os ventos sopram de quadrante norte, com intensidade média entre 20 e 30 km por hora e rajadas que podem pontualmente chegar aos 70 km por hora do extremo oeste aos planaltos, o que configura risco moderado para ocorrências relacionadas aos ventos. O dia amanhece com temperaturas abaixo dos 10 graus nos planaltos, próximas dos 17 graus no oeste e litoral norte, e variando entre 14 e 16 graus nas demais regiões. À tarde, as máximas chegam aos 26 graus no oeste, aos 24 no planalto e litoral norte, e variam entre 19 e 23 graus nas demais regiões. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Helen Pelissaro. Defesa Civil, somos todos nós!